Olá, muito bem-vindos à natureza, natureza do Nordeste Piauí, coco babassu, onde é extraído o óleo, muita plantação de coco babassu, aqui tem também uma árvore que chama piqui, comida típica, no Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, aqui a vegetação é muito bonita, paisagem maravilhosa, e aqui eu encontrei um dos pássaros mais difíceis de ver, é muito difícil de ver esses pássaros, porque são muito camuflados, chama mãe da lua, ela está ali em cima desse pau, totalmente disfarçada, fica parada, super parada, e aí passa as pessoas aqui próximas, e ela não é vista, porque ela é muito, muito disfarçada mesmo, essa é a mãe da lua, vou encostar o máximo que eu puder aqui para estar mostrando você. Olha como que ela é, o rabozinho dela fica pendurado, dá a impressão que é uma casca da árvore, da madeira que está solta, mas não, é um disfarce dela, ela dorme durante o dia, fica paralisada e à noite elas cantam muito, é um dos cantos mais potentes, é da mãe da lua, e as pessoas não costumam ver, conhecem o canto, mas o pássaro muitas pessoas nunca viram, por quê? Porque é difícil, é difícil de ver, porque são muito disfarçados. Aqui a gente está se aproximando o máximo dela, e ela está totalmente parada, não está muito preocupada com a minha presença não. Aqui está um pé de coco babassu. Olha, está com o olho um pouquinho aberto. Olha. Olha o olho dela. Olha como é, é disfarçada. Dá para passar aqui e passar despercebida. Os pés dela ficam escondidos, não dá para ver. O rabinho dela fica pendurado aqui, mas se você passa assim, do lado aqui passa despercebido. Se não perceber, não olhar bastante, não tiver um olho clínico, não vai perceber que tem uma ave, um pássaro aqui nessa madeira.